A PUC participou das comemorações pelo Centenário da Academia Brasileira de Ciências. Em Goiânia, o debate foi sobre pesquisa na agricultura. A pesquisa na agricultura, implicações para a sustentabilidade e a segurança alimentar. Este foi o tema do debate que acontece hoje em comemoração ao Centenário da Academia Brasileira de Ciências. O evento alia o reconhecimento da relevância do centro-oeste brasileiro com a sustentabilidade e reúne pesquisadores de todo o país que apresentam suas conquistas no setor. A Academia Brasileira de Ciências ajudou a criar o CMPQ, a CAPES, a FINEP e tem no seu quadro pesquisadores como membros titulares, pesquisadores brasileiros de renome internacional e da maior importância. Então, Goiás se sente muito feliz e a FAPEG em coordenar um evento que comemora os 100 anos da BC. A professora Milka, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, representou a PUC Goiás e destacou a importância do evento e da discussão do tema, que também se dá em diversos cursos da universidade. É muito importante a PUC participar deste evento, em especial em três grandes cursos que nós oferecemos. O grupo da zootecnia, da nutrição e da gastronomia. São pesquisadores que farão presença aqui neste importante encontro da Academia Brasileira de Ciência. E também nós já fazemos uma chamada para o nosso Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás, cujo tema é a ciência contribuindo para a alimentação no Brasil, ou a ciência alimentando o Brasil. Um tema importante que estaremos discutindo em outubro deste ano.